Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É isso aí galera, esse é um novo hit do João, Lucas e Marcelo. O que é isso aí? Eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, o que ele quiser para para o mundo. Eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui. Eu sou um político-cratador na esta altura, eu estou aqui, eu estou aqui.